Vou guardar-te para sempre minha carne fria Nunca te vou comer Tenho tanto fome Snarf, onde é que estás? Temos de pensar em planos demoníacos Já não vou, mestre Vai sair, anda bem Vamos partir que o dia sorri Esta vida é divertida E a animação é garantida A nossa onda é cor de rosa Com cabelos despenteados A nossa cena é tecnológica Muita música, magia e moda É o mundo dos trocos Nunca paramos, nem desistimos Até os anos nos enfrentamos Depois do mal ser derrotado Vamos às contas por todo lado A nossa onda é cor de rosa Com cabelos despenteados A nossa cena é tecnológica Muita música, magia e moda É o mundo dos trocos Vamos às contas por todos Vem sair Vamos curtir Vamos curtir Não deparamos, não desistimos Até os outros nós enfrentamos Depois do mal ser derrotado Vamos às compras por todo lado A nossa onda é cor de rosa Com cabelos desperdiados A nossa cena é tecnológica Muita música, magia e lora É o nome dos tropos A nossa onda é cor de rosa É o nome dos tropos